Hoje eu converso com o doutor Marcelo Bossuá, ele é alergista e imunologista. Nós vamos destacar a chamada imunoterapia como alternativa de tratamento, por exemplo, para a infecção urinária. Doutor Marcelo, bom dia, como é que funciona a imunoterapia? Bom dia, como é que vai? Tudo bem, doutor? Para novamente poder falar com vocês. A imunoterapia é uma modalidade de tratamento onde nós ensinamos ao organismo a não ter mais a infecção urinária. Hoje nós sabemos que a infecção urinária já é um problema de saúde pública, principalmente relacionado à resistência a antibióticos. Recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela decretou uma portaria onde proibiria a compra espontânea de antibióticos nas farmácias. Isso foi uma atitude muito louvada no meio médico, porque nós sabemos a importância disso, a questão da resistência antibiótica. E a infecção do tratamento urinário é justamente um problema relacionado com isso, porque o paciente que tem infecção do tratamento urinário acaba se tornando um consumidor crônico de antibióticos. E isso acaba levando a uma seleção de micro-organismos, micro-organismos muito resistentes que podem causar vários tipos de problemas. Então, já existe já há bastante tempo esse tipo de tratamento chamado imunoterapia, ou seja, são vacinas usadas com germes da infecção urinária que auxiliam no tratamento, melhorando justamente a imunidade do paciente, fazendo com que ele tenha menos quadros de infecção urinária. E isso faz com que o paciente, consequentemente, tome menos antibióticos, não precise de tanto antibióticos como ele precisava anteriormente. Doutor Marcelo, no que diz respeito à imunoterapia, o foco desse tratamento é direcionado a enfrentar a infecção urinária, a outras patologias, a outros quadros que também podem ser beneficiados com a imunoterapia. Então, a infecção urinária já instalada, você tem que fazer uso antibiótico, não tem jeito, né? O ideal é sempre que nós fazemos uma imunocultura, para que nós possamos isolar o germe que está causando a infecção urinária, e a partir dali dar um antibiótico específico, e se possível um antibiótico que não seja de amplo espectro. Aquele antibiótico mais simples, que pega bem, muitas vezes esse antibiótico nem é barato, e que pega bem aquele germe específico. Então, a imunoterapia, ela é usada mais como prevenção, né? Nós iniciamos aquele paciente que tem uma infecção urinária de repetição, que não fica bom, de forma nenhuma, fazendo vários tipos de tratamento, orientações alimentares, orientações também médicas, e apesar disso, ele não melhora do quadro de infecção urinária. Então, a imunoterapia, ela é usada justamente para fazer a prevenção do quadro de infecção urinária, diminuindo a recorrência e as suas complicações, porque nós sabemos que a infecção urinária, ela não se restringe somente à vestida, né? Ela pode causar também, ela pode se expandir, se migrar para outros ovos, causando letrites, causando pielonefrites, que são justamente infecções renais, né, do sistema renal, e é uma infecção grave, inclusive, pode até levar o paciente a óbito, se não tratado. Então, a infecção urinária simples, aquela infecção urinária da bexiga, ela não necessariamente é uma doença localizada, ela pode evoluir. Então, a imunoterapia vem justamente para isso, para fazer uma prevenção dessa infecção que já é um problema de saúde pública e que já está levando à multirresistência antibiótica. Doutor Marcelo, as crianças também, é muito comum, né, em algumas crianças, o quadro de infecção urinária. O caráter preventivo da imunoterapia se aplica também à garotada? Certo, certo. Isso, também tem uma boa aplicabilidade, só que, no caso, seriam crianças acima de dois anos. Agora, as crianças, é muito importante nós focalizarmos o seguinte, muitas das vezes elas nascem com algum distúrbio, algum distúrbio mecânico, né, algum distúrbio que, de certa maneira, está propiciando aquela infecção urinária. Então, antes de nós iniciarmos qualquer tipo de tratamento, é bom nós complementarmos com exames diagnósticos, com ultrassomografia, exames de urina, para que nós, justamente, possamos fazer um diagnóstico mais preciso antes de iniciar a imunoterapia. Agora, é importante também nós ressaltarmos o seguinte, 80% dos casos de infecção urinária, inclusive em crianças também, está relacionado ao sexo feminino. É mesmo? 80%? 80%. Por quê? Porque a região genital da mulher, ela é muito próxima do ânus. Então, existe uma facilidade na migração de germes gastrointestinais, né, justamente, germes intestinais, para a região da vagina. Principalmente se a mulher, ela está fazendo um asseio de forma errada. Porque a criança, principalmente a criança, a menina, ela costuma, quando ela usa o papel higiênico, ela costuma, ao invés de limpar para fora, ela limpa para dentro. Então, isso leva aos germes da criança. E na mulher mais adulta, pode acontecer também que, depois do coito, da relação sexual, ela não faça uma boa higienização da região genital, e isso acaba também levando à infecção urinária de repetição. Por isso que a mulher é a grande acometida do problema de infecção urinária, e nós sabemos também que a infecção urinária de repetição, em mulheres que engravidam, pode, inclusive, levar ao abortamento do feto. Então, se, por acaso, você está ouvindo essa entrevista, se você tem uma infecção urinária de repetição, procure o seu médico de forma rápida, para que você possa fazer o diagnóstico preciso, iniciar um tratamento correto, se possível, até uma imunoterapia, para que você fique grávida, com segurança. Sempre o caminho da prevenção é o melhor negócio. Por isso, nós convidamos o doutor Marcelo Bossois, alergista e imunologista, para falar um pouquinho da imunoterapia, como uma bela alternativa de tratamento para um quadro de infecção urinária, especialmente aquelas pessoas que apresentam frequentemente este quadro. Doutor Marcelo, legal ter conversado com o senhor, bom início de semana, viu? Um forte abraço, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado. 10h53. 10h53.